Acho que a ver, antes sequer de saber falar, já estava sentindo as várias formas de censura. Mas isto estamos há muito século, há muito século, a tal dizer, atenção, porque mesmo quando nos jogamos muito progressistas, trazemos a para nós um inquigilor, um fanático e um mirado. A censura, há várias formas de censura, há censura política, há censura econômica, há até a censura estética, a censura literária, a censura ideológica, mas lógico, concretamente há muito tempo, a censura política, a censura política que proibia livros, que se mencionasse os nomes dos escritores, que tem um papel de mutilação, mas a censura tem um papel que é contraditório, porque, por um lado, é uma mutilação, impede a adição, impede que os números circulem, pelo menos dualmente, o contato com o público, mas, eu vou dizer muito perfeito aqui, parece uma barbaridade, mas não é, mas, por outro lado, é um estímulo à imaginação. É um estímulo à imaginação. O Jorge Luís Borges, não me lembro dele, sou profissico-poiseiro, perguntava o que é que é ser escritor, dizia para mim, ser escritor é ser fiel à minha imaginação. E, se não há censura possível, uma origem totalitária que possa aportar a imaginação, não há uma chave que corta a reza ou pensamento, dizia o Carlos Loudera, mas também como é que se corta, é o que é isso. E há vários, aqui no nosso país. Penso que nunca se soa tanta poesia, e a poesia nunca teve tanta importância, por mais disso, absurdo. Penso que, durante o 48 anos de Sassour e do Estado, apesar dos grupos serem prohibidos, serem prohibidos, como foram os meus, etc. Mas, porque não se podia falar abertamente das coisas que a gente sabe, nem política, nada disso, a poesia tinha uma importância, a poesia e a literatura, pelos seus códigos próprios, pela linguagem metafórica, pela linguagem poética… Era uma atores espécie também. Era uma atores espécie, muitas vezes as pessoas procuravam, nos códigos da literatura, até muitas vezes aquilo que era um estado, eu lendo, por exemplo, o doense do livro delfino, do José Cardoso Pires, que foi interpretado como uma alusão ao Marcelo Caetano, que no fundo nada tinha a ver com isso, era outra história, não é? Mas as pessoas esperavam, os escritores da literatura e tal, esperavam respostas às muitas perguntas que tinham e que não eram dadas de outra molécula, não é? E, portanto, eu acho que a censura impedia a emissão da expressão escrita, da imaginação, ou até da oralidade, ou até da própria caçado, que nos foi ultramando a imensão. Mas não cortava a imaginação. E, nesse sentido, há uma certa… uma certa contradição, uma certa, digo, a imunidade. E o mesmo se passou, por exemplo, na União Soviética. Os grandes poetas russos, os maiores poetas do século XX, o Zip Mandelstam, a Tskapayem, muitos outros, foram poetas que praticamente não foram editados. No entanto, circulavam pela destina dentro. No entanto, o Zip Mandelstam, a Anadjaja Mandelstam, a viúva, num livro fantástico, pelos franceses contra toda a esperança, ela corta que memorizou todos os versos do Mandelstam. Porque não bastava esconder a publicidade, memorizou todos os versos, isso. Ela e outras pessoas, e aí a oralidade e a transmissão oral da poesia tinham uma grande importância, até como preservação da obra. E ela escreveu um poema com o Ross Talley, não é? E, com consequência disso, foi preso e depois foi deportado e morreu no campo de transição, no caminho da cidade. Mas quando eu fui, quando estava bem embarcado, eu despedi-lhes o Bernadette, na Getria, eu olhei para ela e disse, a poesia é o poder. E ela ficou, ficou com o que a professora não conseguiu. Depois percebeu que ele queria dizer a poesia é o poder porque é um contra-poder absoluto. É um contra-poder absoluto. De facto, aquele poema, de certa maneira, poeticamente e moralmente, matou-se Talley muito antes das estafas serem derrubadas. E esse poder hoje da palavra, acha que está diluído? Não, mas também temos agora, também temos o exemplo da Sofia de Velha Lutre. Para mim já era só o filme do livro, no livro 6º da Sofia. O Velha Lutre é sábio e alisa as suas pernas, a podridão lhe agrada e os seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. Isto é um retrato fantástico do Salazar. A censura corta as palavras, já parece que não pode cortar. O Cesarinho também escreveu. Entre nós e as palavras há metal fundente. Corta as suas palavras. O metal fundente, como é que se corta? Como é que se corta? Outro exemplo, o Tórgão, um dos pães mais conhecidos de Tórgão, o Oriente Releiro, que o Tórgão foi preso por ordem do Salazar, por causa da quarta-feira, no Diário, a Luziaga. No Diário, a Luziaga, no Diário de Espanha, no dia da sua célula do Aljúlio, eu vi um colega, um colega do Ariane, lá que escreveu, como é que se chama Ariane, que é a prova de que a imaginação não é sensual, é um ato de viagem, com a imaginação, um ato de liberdade interior. Ou estou vivo e escreve só, do Tórgão, do Tórgão Romeroza, como é que se apaga esse sol, não me imagina quando, porque o sol não é coisido. E o sol não é sensual. Posso falar também, não gosto de falar nem da minha experiência, que há alguma célula, acusado de uma tentativa de golpe de Estado, era oficial, como era oficial, e a gente entrega à piedra. E quando me deram na célula, lá obtive o que eu disse, estava lá no vestido fechado, o que ele tinha a licença, e não deu potência nenhuma. Não, não tem potência nenhuma, senão, não posso abrir o vestido distante, não deu potência nenhuma. Mais tarde, quando abriam o vestido, umas mechas depois, e o azul, lá, o azul, o que é, para lá no meu Brasil, o Brasil, o azul, o azul, o azul, o azul, e aquele azul era muito, muito importante. Eu estive ali, há muito tempo, sem lápis, não sei nada, e ali fiz uma boa parte dos livros da Praça da Canção. Oralmente. 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 Aliás, durante, uma boa parte, as vezes tudo, as coisas que eu digo, noticia muito os poemas que escolhiam agora. Oralmente. E isso talvez explique, uma certa pluralidade da Praça da Canção, e depois o facto, não sei o que é 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 o que é. Mas, mesmo sem caneta, e mesmo sem papel, a límpia, isto não, não é podido descrever aqueles, aqueles problemas, alguns são conhecidos como o Ouro, e etc. E que foram salvos, graças à colaboração do Ano e o Céria, que estava, que estava no mesmo corredor do que eu. mas, depois, o problema, há muitas outras formas de censura. Eu, por acaso, acho que eu tenho um pouco da política, da ideológica, da literária, da censura por omissão, essas coisas todas. Eu estou aqui também, os meus leitores, em sucessivas face, vejo-me muito aos meus leitores. Mas nós estamos num tempo, num tempo muito diferente. Nessa altura, na altura da ditadura, as coisas já eram claras. havia uma alimperação, havia a solução que estava de um lado, havia alguns que eram para a guerra, porque eram muitos que eram contra a guerra, etc. Mas havia uma perspectiva, havia um horizonte. Hoje, há uma pedra não caminho, como deveria o caso, um muro, um horizonte, o horizonte está fechado. E há um poder financeiro, um poder irisivo, que são os mercados, e todos os mercados que se sobrepõem, o todo, sobrepõe a política, sobrepõe a cultura, sobrepõe a ser todo. E há também, na própria atividade individual, essa lógica do poder financeiro. É inevitável. E há pouco lugar para coisir. Talvez haja menos necessidade até de coisir. Desculpa interromper, só para, nesse contexto, o facto de ser um inimigo, passa a expressão sem rosto, torna-o mais difícil de ser combatido o capital. Porra, em todos os níveis. Porra, mais difícil, com vista político, com vista cultural, com vista de cultura, nós estamos subjugados, não é? Estamos hoje subjugados, polarizados, etc. Há um poder que se sobrepõe a todos os outros poderes. O que estamos aqui a fazer hoje? É um ato de resistência, não é? Então, quando é que se escreve, é um ato de resistência. A minha amiga Alia Correia, um livro muito bonito que escreveu, a terceira miséria, citando o Elber, não é? Ela perguntava, pode fazer os poetas em tempo de indigência? Este é um tempo de indigência, é um tempo de ganhência, de poder, de dinheiro, tudo isso. Pode fazer um poema? Pode fazer algo que ela fizer. É escrever o polícia. É escrever o polícia. Cada poema que se escreve, não tem que ser um problema político, não tem que se cair a falar dessas coisas. Pode ser um problema de amor, pode ser um poema, como são os poemas outros sobre o cotidiano, umas coisas no dia a dia. Pode ser ofícia épica também, pode ser tudo. Porque não há, assim que não há pensamento único, também não há uma linguagem única. Na literatura, uma linguagem plural. E em certas circunstâncias, muitas vezes, é o poema que eu já mandava hoje em favor, se canarem, tomar emocionário, porque há alguns poemas, na verdade, naquela altura, se escargaram. Eu penso que aquilo que eu posso dizer é que era um descrito. E é um descrito que eu vou avisar. Então, a palavra, a palavra poética, a palavra poética, a palavra poética, é sempre uma... é sempre uma superação. Desde que seja poesia de qualidade, é sempre uma superação. e é sempre uma incomodidade com o poder, seja ou qual for. A gente pode diversificar as poetas, pode-nos atribuir prémios, pode-nos ir. Mas, no fundo, o que é sempre uma incomodidade, se é poeta verdadeiramente, inicialmente, 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 livre, e se escreve por mim, é sempre uma incomodidade, porque não é investigável, não é integrável. Mas, hoje, a precarização do trabalho, a insoberança, na comunicação social, na imprensa, na crítica, na emissão, isso também é uma forma de censura, porque leva ao politicamente correto, ao alinhamento do politicamente correto, ao medo de não dizer bem de algo que está na moda, ou ao falar contra a moda, isso é uma forma também de censura, para além daquelas que sempre existiram na ditadura e agora estou aqui no início. Mas, a precarização, a insoberança, tudo isso, é também uma forma contribuindo, contribuindo para que se estabeleçam modas, para que se consagrem formas de literatura menores, menores, e para que a literatura de qualidade tenha que, uma vez mais, o arrebentos e a tal, a minha poesia não está na moda. Podia nunca estar na moda e dificilmente está no mercado, não quer dizer que a poesia não se dê. Eu não sou um partidário dessa história do poeta dos 300, que há 300 leitores de poesia, que são, pelo menos, daqueles que as carácter nem tem razão de queixa, porque até sou um poeta lírico, como o Paulo Paulo Gerberda, etc. Não sou partidário disso. Mas, sei que hoje há dificuldade, há dificuldade nas editoras, ter as pessoas consagradas e aquilo que há dificuldade para um jovem do poeta de... Se é uma lógica, é uma lógica, e isso também é outra forma de... Mas aí, eu penso que a força da palavra poética, a convicção da palavra poética, e a força da palavra poética impõe-se, impõe-se, impõe-se sempre. Eu li agora, sempre que não eu li, o 400, que já está introduzido em Portugal, ressoluto, com uma grande mudança, do americano, de Stéphane, do Grignolat, do 400, é sobre uma história extraordinária de uma grande aventura sementada das navegações. São os humanistas italianos que se põem à procura dos textos desaparecidos na Antiguidade, na Antiguidade. Andam para os conventos, nessa pesquisa, até que há um deles, Odio, que encontra em 1417, encontra Lucrécia, a natureza das coisas, o que é uma revolução cultural nunca vista. E é sensual. Não havia imprensa, há uma altura, havia algumas cópias, estranhamente as cópias começam a circular, a aparecer aqui e a aparecer lá, até que, quando apareceu em criança, nunca mais pôde. E esse é um livro absolutamente revolucionário, e não é o único, completamente revolucionário, com a causa de todos, os alguns estabelecidos sobre o culto. E fizeram para nascer os textos, alguns deles, desaparecidos já há mil anos. Assim como também durante o tempo de ditadura, que falo, agora para terminar, na minha própria experiência, os livros foram apreendidos, a Praça da Canção, cuja primeira missão se mudou antes de apurar por ela, circulou em cópias manuscritas e cópias daquilografadas, no Orieste, no Oriente André, no Oriente André, no Oriente André, no Oriente André. Ainda hoje, quando mostram cópias manuscritas, o Mano Alfredo era como uma coleção de cópias manuscritas e daquilografadas. Se moraram uma vez em Itália, uma amiga nossa, o papá minha, a Elisa Cosatti, com nove anos, numa celebração de 25, também gostou de uma cópia de manuscrita, nessa altura, uma persona tinha em Lisboa, comitinha lá, da Praça da Canção. E houve o canto, houve muito preconceito e muitas visões estereotipadas sobre isso, mas o canto teve muita importância. Isto é um país onde muita gente não sabe ler, mas muita gente gosta de poesia, por exemplo, o lentejano, gosta muito de poesia. Maria Banda Costa conta uma história, uma história, uma vez, conta aquelas coisas como a organização cultural, ou a empresa e tal, a gente não sabe, mas gostei do rumo. Gostou da música. Eu quero através da pessoa, não, não, não sabe, mas não sabe, mas tem muita importância. A ideia do José Cafonso, todos aqueles, que até há mal, que nem cantou os poetas, e até muitas vezes, tiveram uma grande importância em levar a poesia mais longe. Há poetas que são sabidos de coragem, que são conhecidos, por exemplo, que normalmente não leiam poesia, ou que se calhar a galera sabia ler, ou mesmo, muito, muito, muito. E eu ponho-o o meu ser, tónico, em situações nestas, na importância, em que eu a viagem, desde o Humberto, 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 desde o Humberto. Mas era palco, muita gente cita e tal, dizia em pois e dizia. Mas são as lutas, e quando se separam, quer dizer, que eu, a poesia de janela, das formas de música, que nem têm a sua forma, que nem têm a sua música, a sua música própria. Isto para dizer que a censura é uma mutilação. Todos nós sabemos que o nome era poribido, o nome de muitos outros quartos, de muitos outros que foram poribidos. Muitas redes seguras foram perdidas. O nome foi preso, a Sofia foi chamada a PIR, o Fonseca foi preso, a Casa de Oliveira foi incomodada, o Cesarinho foi preso, embora por razões várias, mas também por razões literárias, ou algumas das redes seguras da cultura portuguesa. O Cesarinho foi demitido e as suas cartas foram presas por acensuramento. Mutilou o crômetro do país, mas não conseguiu matar a imaginação, nem o mutófono das palavras. Muito obrigado pela sua intervenção. O João Luís traz-nos uma perspectiva bastante diferente, afinal, tinha apenas 7 anos, quando se deu 25 a dia. Podemos dizer que a censura para si é algo inimaginável, se nos restringirmos à censura clássica. Felizmente foi algo com o qual nunca se deparou diretamente. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. e vi dizer-vos que, tal como todos vocês, eu vim aqui também ouvir o Manuel Alenco, porque não sei se tenham ideia, mas para os poetas mais novos há um peso muito forte que a biografia dos poetas, nomeadamente daqueles que tiveram, de alguma forma, restringidos na sua capacidade de expressão, na sua liberdade de expressão, tem, inevitavelmente, eu não sei se o Manuel Alenco tem essa ideia relativamente a nós, os mais novos, a sensação que se tem quando se está com uma pessoa como a Manuela Alenco, que se está junto a um mito vivo, uma pessoa que, de alguma maneira, sofreu fisicamente e sofreu intelectualmente por longo tempo, para poder fazer aquilo que é um imperativo para um poeta, ou para um escritor, que é ver e escrever sobre o que viu. E eu nunca senti isso, graças a pessoas como a Manuela Alenco e graças à sua geração, eu tive a sorte de nunca sentir isso e, vejo essas coisas que eu ando a escrever agora no Jornal de Notícias, percebo-se perfeitamente que tenho toda e qualquer liberdade para escrever sobre o que quiser. Mas, paradoxalmente, para nós, o facto de não sofrermos fisicamente o que poetas como a Manuela Alenco e como, por exemplo, há bocado falou de todos os poetas russos e muitos outros poetas do leste, polacos, únicos, sofreram, para nós tem um efeito paradoxal de admiração as obras e o assunto da censura e o assunto do exílio, porque nós chegamos tarde a tudo. Nós, quando chegamos, qual era o nosso adversário? Já nem sequer o ditador tínhamos, já nem sequer a revolução que pudemos fazer. O nosso adversário é o cotidiano e, se calhar, essa é a razão verdadeira pelo qual viramos as baterias para outro tipo de dificuldade e escrevemos sobre outro tipo de coisas. Eu tenho um poema, no meu último livro, que se chama Meditação em Vaciútica, que fala precisamente disso, pois no final poderei eventualmente ler, fala exatamente sobre isso. E, portanto, como é que eu posso falar sobre censura? É fazendo uma certa arqueologia dos poetas que admiro, dos poetas que têm 30, 40, 50, e 60, 70 e 80, e que já aconteceram, mais anos do que eu. E é curioso, porque aquilo que eu eventualmente pudesse ter para dizer sobre a censura, foi aquilo que eu li sobre a censura e o Anel Alegre já esgotou tudo. Porque, efetivamente, cobriu, é preciso pegar nestes livros que aqui trouxe, poetas de leste, se vocês me derem a autorização de ler duas ou três coisas, e ilustrar o que o Manel Alegre disse, porque, realmente, a pressão da censura exerce em todas as latitudes e é muito semelhante em todo o lado. Por exemplo, posso lê-vos aqui uma passagem. São tudo coisas muito rápidas, mas eu acho que são interessantes e dão alguma... Para mim, são interessantíssimas e dão alguma ilustração àquilo que o Manel Alegre disse. Por exemplo, aqui no prefácio de um dos livros da serial de Ana Hakmatova, num texto escrito por Lídia Chukovskaya, ela diz qualquer coisa como isto. E, provavelmente, isto vai ser familiar. Quando me visitava, Ana Hakmatova recitava poesias do Réquiem, também a sussurrar, na sua casa de Fontanka. Nem a isso se atrevia. De repente, no meio da conversa, calava-se e, mostrando-me com os olhos, o teto e as parentes, pegava-lhe um papel e num lápis e ia dizendo qualquer coisa de mundano. Toma chá ou... A senhora ficou muito bronzeada. Encheu o papel com umas letrinhas apressadas e entregável. Eu lia a poesia, depurava e devolveu-lhe o papel. Este ano, o outono chegou mais cedo. Renunciava ela em voz alta. Enriscando o fósforo, queimava o papel em cima do cinzeiro. Era o ritual. Mãos, fósforo, cinzeiro. O ritual belo e amado, por exemplo. Isto está num livro extraordinário e interessantíssimo. Ela fez conversas com a Ana e Manó. Por exemplo, este aqui, mostra-nos claramente o papel que é a disseminação de poemas, quer em espranzias, quer em boca à boca, quer a oralidade, e a ferida. Por exemplo, sócrates, não, não, sócrates, o antigo, escreveu, nunca escreveu nada. Alguém escreveu por ele. Os seus filhos nunca escreveu nada. Alguém escreveu por ele. Por exemplo, é uma vez, eu posso me expressar. Por exemplo, outro poema, outro texto de Ana Akumatova, que diz assim. Em tempo de papo, nos terríveis anos de Exó, passei 17 meses na esquila de prisão Helena e a Grave. Certa vez, alguém me disse como. Então, uma mulher de anos atrás, estava atrás de mim, que de certeza nunca ouviram-me o nome, saiu desse culto próprio de todos nós naquela altura e perguntou-me ao ouvido. Aí, ele falou-lhe uma história, um nome, um nome, um nome, um nome, um nome. É capaz de descrever isto? E eu respondi. Sou. Então, algo parecido de um sorriso que se passou por aqui e três horas, fora o seu texto. E o que é que nós temos aqui? Temos uma mulher até assassinada por uma irmã, um melhor, em 2011. Temos uma mulher até assassinada por um terceiro filho, um filho. Temos uma mulher que teve um filho, que fez uma filhão durante 15 anos. Teve uma mulher que teve que se violentar e escrever um problema de um filho a estar ali para que não lhe assassinasse o filho na prisão. E no momento é que ela está na fila da prisão para visitar o filho. Não, para visitar o filho. Para ser a nova filha, porque esse filho estava vivo ou se já tinha filho assassinado. Estou durante 15 anos. E no momento é que ela me pergunta se ela pode escrever aqui e ela me sacobardar disse. Pode, 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 sem o que eu já fiz. E, portanto, isto é um exemplo de o que é a resistência de imperialidade que eu ia escrever. E, portanto, tudo, tudo, tudo estranho, apontamente, se eu não... Gostava também de escolher aqui uma outra passada. Um outro passo, um ideal, isto diz respeito a Brodsky. É um poeta da geração seguinte, Mark Markov. Brodsky, a certa altura, é denunciado, eu tenho 3 anos, e é denunciado que ser os jovens em um país, em um lugar, em uma extraordinária violência, em um estilo de pensamento, é certificado que é a pensamento para a juíza da sociedade, e é 3º de 1964, exatamente para os atributos. E tem aqui o diálogo que estabelece uma lei de legado para a juíza. A juíza estava a ler e perguntou, qual é a sua prescrição? E ele responde, este é o que eu faço a prescrição, se põe. E ela responde, qual é a sua prescrição que eu fiz? De maneira geral, qual é a sua prescrição? E ele responde, se põe, se põe a prescrição. E ela responde, você tem que seguir a primeira coisa? Tem um prescrição em um prescrição. E ele saiu um assíntico de pão, diz, ninguém tem aqui a prescrição. A gente falou, como o género humano. Está lá, estava a ler e puis me entendo, o que que estou you O que é o senhor? Obrigada. Obrigada. Mas, por enquanto, parece? Mas somos uma coisa superior e melhor. Eu, por agora, posso estar por aí. Sim, sim, eu sabe a pouco, senhora Assa, não falei melhor de todas as formas de ser sobre aquela pessoa. Sim, sim. Era possível na tua cara, só, o que ela ia falar? Aqui quem viveu, não digo isso, quem viveu um agente fascista, quem viveu isso, sabe o constrangimento, quem viveu com a sensação de que a vida era policiada, escutada, que, a qualquer momento, algo estranho que lhe aconteceu, se a minha senhora ou não, quem quer se sentar do mesmo lado, etc. E as consequências, não só a nível político, mas a nível econômico, a nível social, a nível da atividade profissional, do exercício público do liberdade. Há outra censura. Há outra censura no romance, na poesia mais difícil, mas também muitas coisas ficaram acabando pelo ciclo latestiniano, mas a auto-censura na própria comunicação humana, na própria fala no café, na fala no cálculo, na fala na praça, essa auto-censura é a pior de todas as motivações, porque os censores, de origem, de salazarista, não eram propriamente ideólogos da era, a gente colocaram vários tipos de corneis de candelaria reformados, ou de alternaram com a canta, só que, por fim, o respeito de Soria Pé, é qualquer questão de canelaia, só que o respeito era um termo muito importante. E, portanto, tinha lá uma lista de coisas que não se podia falar, muitas vezes era mais pelo nome do que o conteúdo. Conheço histórias, por exemplo, com as cações, como eles foram gravadas e tal, e que eles não põem o nome. Não põem o nome, não põem o nome. Deixavam passados que o meu nome era importante. Mas havia essa forma de auto-censura. também existe hoje. Também existe hoje. Também existe hoje. De uma ou outra maneira, de uma maneira menos violenta, descrito, não é falhante, mas também existe por não razões como a insegurança, por precarização do trabalho, por razões profissionais, que leva a outras formas de submissão, de civilismo. Mas, no seu caso, acha que foi vítima de auto... alguma vez fez auto-censura, não é? Fez auto-censura, auto-censurou-se? Não, auto-censurei, mas na minha vida cívica, porque também não... Não, literária, não? Não, literária, não. Não, literária, não. Eu também, quer dizer, desde muito cedo, fiquei marcado, etc. Eu fiz sete anos na cadeia. Estava preso hoje, na hora de 27 anos. Estava mais notável no primeiro livro da cadeia. E há um dos meus poemas. Eu fui diretor da Veriosa, do jornal Veriosa, da Roberta, ou seja, de todo. Antes de Iortina, primeiro estava na Estrema Gerente, depois passou. Na colegação do catálogo para os irmãos, na direcção democrática, que teve grande importância. Saíram os meus primeiros poemas. Cinco poemas, no caso. Havia um tipo, como o Poços Pacheco, como o Poços Pacheco, como o Poços Pacheco. Mas na poesia nunca... Não, recorriamos a uma linguagem, por uma questão de eficácia, recorriamos a uma linguagem metafórica. Por exemplo, quando eu... Descubri Portugal em Portugal, o tempo de partir, o tempo de chegar, o tempo de quilómetros quadrados, e um país por achar neste país... Isso é uma crítica à guerra colonial. Para além dos poemas que foram escritos sobre a guerra, que eu escrevi, que eu escrevi, que eu escrevi... É uma crítica aberta, digamos, à política colonial, não só à guerra. Não, 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 não... Nenhum desses livros era tão fantástico. Nenhum desses livros tinha uma linguagem completamente política. Chegaram, por mérito, da linguagem poética, da linguagem metafólica, da linguagem poética, o recurso aos cancioneiros, que naquela altura se fez, e foi uma coisa... Muitas vezes, por intuição, outras vezes intencional, uma síntese entre tradição e moralidade e tal, que tornava aqueles poemas intactamente apreensíveis, não é? Ainda que, com uma linguagem metafórica, que não era uma forma de alta censura, mas que o tornava mais eficaz do que se os fossem muito, muito, muito explícitos. Porquê? Porque, de cá, o regime apropriou-se da ideia de pátria. Porque a gente, na altura, dizia, mas sempre a falar da ideia de pátria, mas depois... O regime apropriou-se da ideia de pátria, para justificar a sua... eu e alguns outros virá-los. Isto o mesmo. Como teve o Partido, que agora não teve que voltar, etc, etc... Damos a volta à própria noção, à própria noção de pátria, e à própria visão histórica, e à própria visão histórica do... No país, como é que há, sabe, o Camões, eu acho que a fala do velho do Resteu, que o porto do Sérgio é o essencial, a fala do Camões, que exalta a grande aventura humana das descobertas e critica a política da conquista. Nós também não punhamos em causa o que foi a aventura do Partido, punhamos em causa o que era, naquele momento, a questão da ausência da liberdade e a guerra e, possivelmente, uma política colonial, punha em causa toda uma geração, punha em causa do país, punha em causa no... Mas não era uma forma de auto... era o recurso, uma linguagem poética, que são pessoas extremamente... extremamente eficaz e, pronto, hoje, que as pessoas aprendem. Mas, mesmo no exílio, eu tive noção do impacto que os seus livros estavam a ter cá em... na chamada metrópole, em Portugal. Mas, é, por isso é que chegava um momento. Chegava um momento, embora uma coisa é... que era a solução de si e outra coisa é... Não tinha um momento de... quando eu voltei e depois as coisas daí. Está a partir, depois do outro, e uma vez que disse que este é morreu de vez. Mas, mas sim, é a relação disso. Chegá-lo aos discos, chegá-lo às notícias, não podia viver isso, não podia assistir às sessões de declamação da poesia, às sessões do campo, nem à distribuição da Sismão Esquerido, só o resto da pessoa disso. Temos aqui na plateia várias pessoas que nasceram depois de 25 de abril, falam-nos, se possível, como funcionava o mercado clandestino, ou seja, apesar das tentativas silenciarem e restringir a circulação, que é certo, é que muitas vezes se conseguia ter acesso aos livros, aos discos, era um mercado organizado... Não, eu falo, por exemplo, da Praça da Canção, que é aberta, vai faltar uns 50 anos, mas o livro saiu em 264, na primeira edição da Verde. Foi todo distribuído e, portanto, quando oficialmente apareceu, recebam os exemplares, já estavam, entre as casas e os meus pais, várias outras vias e tal, mas o livro estava realmente distribuído. E havia a distribuição, quer dizer, havia grupos organizados, esses livros, em relação a um projeto de pessoas, como eu e outros, distribuíam os livros, vendiam os livros, vendiam os livros, centelha, com outras criaturas dessas, uma parabilidade, etc., que vendiam os livros. E havia livrarias que tinham, o caso da Barata, o caso da Livraria 111, o caso da Livraria Lelo e Lola, que tem uma grande importância, o que lhes tiver problemas, eu digo o problema, aliás, na Praça da Canção, o livrário, o livrário Arena, que teve uma grande importância, mesmo para a gente que estava lá na Guerra Mundial, não é? Em Lola, era mais fácil, mas a circulação que se fazia, era mais por grupos organizados, que distribuíam, que muitos, que recebem muitos dos livros, que foram vendidos, não há pessoas que os vendiam aos amigos, ou que arranjavam assinaturas e tal, porque eram nas livrarias, eles eram imediatamente abrindo. Obrigado. Obrigado.